Até agora, os 26 estados brasileiros enviaram para o Rio Grande do Sul 650 bombeiros, 5 helicópteros, 15 caminhões, 14 drones, 31 cachorros e 81 embarcações. E todo o trabalho é coordenado a partir desta sala dos bombeiros em Goiânia. Não adianta a gente simplesmente mandar muitas pessoas para lá. Nós precisamos mandar pessoas capacitadas e que esse recurso vá chegando na medida da necessidade. Então o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está em conexão conosco e nos passando essas demandas. E aos poucos, na medida do possível, nós estamos encaminhando com a urgência e emergência que eles estão pedindo. Esse grande esforço nacional resultou no salvamento de mais de 35 mil pessoas, além de 2.300 animais. E o resgate, infelizmente, de 95 corpos de pessoas que morreram na tragédia gaúcha. A central tem nos computadores o mapa de toda a situação com imagens de um satélite exclusivo dos bombeiros. A partir desses dados, pode antecipar ações e acessar os locais mais críticos. O fato de nós estarmos ali, não só enquanto corporação presente, fazendo a missão constitucional dos corpos de bombeiros, mas esse trabalho humano. São vários relatos ali de pessoas que estão ali. Só o fato do Corpo de Bombeiros chegar já ter esse alívio, essa sensação de, pô, tem alguém aqui me ajudando. Então, isso realmente engrandece a todos nós. O quartel do Corpo de Bombeiros, ao lado do estádio Serra Dourada, está recebendo donativos para enviar para o Rio Grande do Sul. Já tem muita coisa aqui, olha a quantidade. Mas a prioridade do estado de Goiás, estabelecida por uma força-tarefa, é enviar principalmente roupa de cama, toalhas e colchões. A prioridade da defesa civil do estado de Goiás são esses itens, tá? Repetindo, colchões, roupas de cama, mesa e banho, materiais de higiene pessoal e material de limpeza. Essas são os itens prioritários que a gente está arrecadando para mandar para o Rio Grande do Sul. A Regional Goiana, da Associação Brasileira de Hotelaria, acredita que os 1.500 hotéis de Goiás podem ajudar na arrecadação. Coisa que não falta em qualquer hotel é roupa de cama e toalha. Nós vamos entrar em contato com os nossos associados e com toda a rede da hotelaria goiana para disponibilizar esses materiais, esses produtos, que é de extrema necessidade para os nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. O presidente da Goiás Turismo esteve hoje com os bombeiros para tentar viabilizar a saída de turistas, goianos, inclusive, pegos de surpresa pela enchente enquanto passeavam no Rio Grande do Sul. A Associação das Companhias Aéreas nos relatou mais de 2.000 pessoas que foram para lá passear e não tem como retornar para suas casas. Não tem aeroporto, boa parte das estradas dos fluxos turísticos estão impedidas, Gramado, Canela, região de Bento Gonçalves. Então a gente está tratando isso com muito cuidado também, que são vidas que estão lá em condições de dificuldade para voltar para suas casas. A tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul exige a solidariedade e o envolvimento de todos. E nesses momentos a resposta nunca falta. Dá orgulho ser brasileiro.